E aí pessoal, Vlad na área e se preparem pra assistir o primeiro vídeo aqui do canal Aria Secreta em 2018 E galera, como esse vídeo marca o retorno do canal depois desse curto período de férias que eu fiquei sumindo aí durante uns 4 dias Eu resolvi trazer algo muito especial e algo que vocês me pediram muito pra trazer Porque hoje galera, como vocês já devem ter visto tanto pelo nome quanto pela thumb do vídeo A gente vai ver o que acontece quando a gente coloca um iPhone dentro do micro-ondas E pessoal, é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje Só que galera, como vocês sabem, aqui no Aria Secreta eu gosto muito de destruição Então pessoal, assistam esse vídeo inteiro porque o iPhone aqui não vai ser o único objeto que a gente vai colocar dentro do micro-ondas no vídeo de hoje E galera, muito provavelmente vocês devem ter reparado que o último vídeo que eu fiz de micro-ondas aqui Sofreu restrição de idade do YouTube Então pessoal, como o YouTube tem sido um pouquinho mais severo quanto ao tipo de conteúdo que a gente posta aqui na plataforma Eu acho super importante fazer o seguinte galera Eu queria mostrar pra vocês que aqui no Aria Secreta todos os experimentos são feitos com o máximo de segurança possível Eu tô aqui em um ambiente completamente controlado E além disso galera, eu vou realizar o experimento do vídeo de hoje usando todos os equipamentos de segurança Então eu tenho ali em cima da minha bancada Eu tenho um extintor de incêndio que fica sempre de prontidão aqui Eu tenho as luvas de proteção Uma máscara filtro ali pra proteger de gases, de fumaça, esse tipo de coisa E um óculos de proteção também E galera, é super importante falar pra vocês o seguinte também Não tentem fazer isso em casa Segurança em primeiro lugar E pra começar o vídeo de hoje, vamos ver o que acontece quando a gente coloca Um iogurte dentro do micro-ondas Será que essa belezinha aqui vai estourar? Eu acho que vai hein galera, por quê? Além da tampa aqui ser de alumínio, tem bastante líquido aqui dentro Eu acho que isso aqui vai explodir, vai dar um efeito muito louco hein Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer Bom, então vamos lá galera Enquanto eu vou colocando aqui nosso iogurte no micro-ondas Eu queria aproveitar pra pedir pra todo mundo que estiver assistindo esse vídeo Pra deixar aquele like galera, o like de vocês é super importante Porque no meio dessa crise, ajuda o YouTube a entender um pouquinho Que vocês curtem o tipo de conteúdo que eu posto aqui no canal E fazer com que ele continue recomendando os vídeos pra vocês Então capricha no like lindão E se você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal Não se esqueça de inscrever, é só clicar no botãozinho vermelho E também ativar o sininho de notificação aqui do lado Beleza? Vamos lá Então o que a gente vai fazer aqui É simplesmente programar o micro-ondas aqui Eu vou colocar dois minutinhos aqui pra começar Vou desligar as luzes aqui do estúdio E vamos descobrir o que acontece quando a gente coloca Um iogurte dentro do micro-ondas Tá rodando Olha só, olha O papel alumínio ali começou a soltar umas faíscas Apagou aqui, vamos ver o que rolou, hein? Opa! Olha só, gente Ele vazou Eu não percebi que horas que isso aconteceu, não, hein? Nossa, que nojo, cara Eu peguei o Active ainda Foi por cima ou foi por baixo que vazou? Acho que foi por cima É Queimou aqui, ó Olha só como a tampa aqui em cima Queimou Porque era de papel alumínio, né? Então aí ela queimou bem E acabou saindo o iogurte aqui por cima Tá até um pouco quente ainda Bom, eu achei que ia estourar bem mais do que aconteceu aqui, na real Eu achei que talvez a gente fosse ver uma grande explosão Mas não Beleza Vamos passar aqui pro nosso próximo item E o próximo item que eu vou colocar dentro do micro-ondas Também é algo que vocês me pediram muito pra trazer aqui no canal Porque agora a gente vai ver o que acontece Quando a gente joga um monte de CDs dentro do micro-ondas Então vamos lá Vou deixar alguns assim de ponta cabeça Um de pé E o outro de ponta cabeça também Pronto E vamos ligar o micro-ondas Vou deixar dois minutos Olha que coisa louca, gente Muito, muito louco Galera, isso sim merece like de vocês, hein? Foi quase que instantâneo, cara Tá rodando aqui ainda, hein? Mais um minutinho E vamos ver como ficaram aqui os nossos CDs Uh! Subiu uma fumacinha aí Nossa, olha isso, gente Olha só o estado dos CDs ali Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui Olha só como eles ficaram Completamente destruídos e derretidos aqui dentro Ixi, grudou no vidro Olha só Consegui soltar todos de uma vez aqui Olha, gente Parece meio que ficou umas bolhas aqui Onde estavam saindo aqueles raios E olha só como ficou todo, todo rachado Cara, que coisa louca Eu acho que eu vou enquadrar isso aqui Como mais um Autêntico objeto Autêntica criação Da arte da destruição Olha só que coisa louca, gente Que bonito Ficou rígido Legal Muito louco, galera Tanto o efeito dentro do micro-ondas Quanto o resultado final aqui Cara, eu acho que talvez Esse CDs aqui tenha sido uma das coisas mais loucas Que eu já coloquei dentro do micro-ondas Olha só aqui embaixo como ficou, cara Olha só isso Que bonito, gente Curti, hein Curti muito Mas vamos passar aqui Para o que vocês estão esperando de verdade Vamos ver agora o que acontece Quando a gente coloca um iPhone Dentro do micro-ondas E pessoal Antes que vocês me xinguem muito Eu queria falar o seguinte, galera Esse telefone aqui Ele não funciona de verdade Porque você não consegue atualizar ele E você também não consegue Colocar nenhum sim Porque ele está com um problema Então, na verdade Isso daqui Serve só para você conseguir Navegar na internet Usando o Wi-Fi Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que vai acontecer Quando a gente colocar ele no micro-ondas Lembrando, hein, pessoal Segurança em primeiro lugar Estou usando aqui Os equipamentos de proteção Não Tentem fazer Isso em casa Em hipótese alguma Tá bom? Combinado? Então vamos lá E eu acho que vai ficar mais legal Se eu colocar ali dentro Passando um vídeo aqui do canal Então vamos lá, galera Vlad vai estar falando E ele vai se colocar Dentro do micro-ondas Vamos Ver o que vai acontecer Pronto, pessoal Eu programei aqui O micro-ondas Dois minutinhos E vamos ver O que vai acontecer Nesse experimento maluco aqui O que vai acontecer O que vai acontecer E tirando um cheirão aqui, não tô vendo fogo, não tô vendo nada. Vamos ver o que aconteceu, vamos abrir aqui o micro-ondas. Uff, olha a fumacinha saindo. É galera, e eu vou ter que ver no vídeo, porque eu saí de perto. Mas tem claros sinais aqui de que isso aqui pegou fogo, hein? Deixa eu dar uma olhada. Uff, olha só como que tá o telefone aqui, galera. Olha só isso, tá muito quente, gente. Olha aqui embaixo. E pessoal, olha só como ficou o visor aqui na frente, olha isso, gente. Olha só o botão home. Ele derreteu bem. E a tela também. Aqui embaixo, cara, parece que tá soltando. Não sei se dá pra ver bem. Difícil focar. Olha só. Parece que a parte do carregador tá saindo pra fora. Tá no seguinte, vamos colocar ele mais dois minutinhos ali dentro pra ver se vai estourar ainda mais. Tá muito quente e descança. E aí E aí E aí E vamos lá pessoal, vamos ver se agora a gente conseguiu um resultado ainda melhor com o nosso iPhone. Uhul, a fumaça ia sair, isso é bom sinal. Adoro fumaça galera. E olha só, galera, vocês podem ver que a fumaça vai subindo, é porque eu coloquei ali em cima um sistema de exaustão para poder me livrar dos gases, tá? Olha só como ficou aqui o nosso iPhone, gente, agora sim. Olha isso galera, nossa tá quente, tá super quente. Olha aqui o visor como tá, a tela, e aqui galera, ele abriu pro baixo. Eu acho que se eu fizer um pouquinho de força eu consigo abrir, nossa tá muito quente. Lembrando hein pessoal, não tentei fazer isso em casa. E eu acho que se eu tentar abrir ele aqui com a mão eu consigo hein, olha só isso aqui como ele tá. Olha que coisa de louça galera. Enfim pessoal. Enfim pessoal. Enfim pessoal. Eu acho que vocês tinham curiosidade de saber o que acontece quando você coloca um iPhone dentro do microondas. Tá aqui a resposta gente. A gente consegue destruir ele por completo, ele fica todo derretido, a bateria estoura, a tela se desfaz, literalmente se desfaz, e a gente consegue partir ele usando as próprias mãos. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, e como eu disse no começo, 2018, tamo de volta, vamos com tudo. Porque 2017 foi incrível, mas eu tenho certeza que 2018 vai ser ainda melhor. Eu vou trazer muita coisa legal, muita coisa nova, muita coisa diferente pra vocês aqui no Área Secreta. Então não deixe de se inscrever aqui no canal. E também galera, capricha no like aí lindão. Beleza? Valeu? Falou! E até a próxima! E se esse vídeo aqui galera, chegar a 40 mil likes, só 40 mil likes, eu ainda vou colocar um desodorante dentro do microondas. Então, deixa o like.